E a gente vai pro próximo aqui, que esse é o que eu não joguei desse aqui, que eu não conheço. Que é um jogo chamado Cricket 24. Eu vou ler aqui a descrição dele, quando tu tá aqui de busqueita. Será? Cricket, aquele de martelinho. Eu, sinceramente, acho que pode ser Cricket. Não, não é. Talvez. O Cricket pode ser jogado no cavalo ou fora do cavalo. Ah, eu conheço fora do cavalo por causa da Alice. É, a Alice é fora do cavalo. E você vai batendo pra entrar no aro a bola. Isso. Mas dá pra jogar no cavalo. A gente bate o cavalo pra entrar no aro? Não. É o cavalo? É polo. Ah, tá. No cavalo é polo. E o Cricket é sem cavalo. E, curiosidade, esse esporte do cavalo é o esporte mais popular da Índia, se não me engano. Da Índia? Cricket. Nossa. Nossa, é que em toda cultura pop que eu vejo aí seriado, filme, é sempre os ingleses assim, né? É, é. Mas na Índia é muito popular. Mas na Índia é, né? É. A Índia tem muito da cultura inglesa, né? Porque eles foram colonizados pela Inglaterra. Verdade. Nossa. O game também é história. Que isso? Dá um pausa só pra eu ler aqui. Parece o Rick do The Walking Dead ali. Caraca, moleque. Nossa, parece muito. Mas tá melhor do que no jogo do The Walking Dead. Olha aqui, ó. Cricket. A nota média dele é 57. O nome é Big Ant Studios. É o nome do estúdio. Tá aqui. Às vezes tem coisas que parecem meme, mas não é. O visual lembra muito os jogos de esporte da EA. Mas Cricket 24 não é da EA. No meio de uma guerra de licenciamento entre a Índia, país onde o esporte é bastante famoso, e Estados Unidos e o resto do mundo já é um jogo de esporte que não é tão familiar ao Brasil. Se você não conhece o esporte, talvez encontre alguma diversão. Se você acompanha Cricket pelo mundo, vai achar uma zona completa. O fato é que alguns times estão presentes ao ponto que as ligas que eles participam não estão. Enfim, empolgação dos atletas na capa do jogo não é exatamente a mesma coisa que você vai sentir. Então dá um player pra gente ver como é que é o Cricket. O time da Inglaterra. 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 Nunca nem vi. Não é. Não, não é do cavalo. Não é do cavalo? Não. Eu acho que não. Então na Índia o povo não faz com o cavalo. Mas como é que é Cricket? Eu não faço ideia. Peraí, nos estádios desse tamanho, irmão. Que isso? Olha a matéria. Gente. É o estádio do Rocket League. A Índia tem muita gente mesmo. Tem muita gente, verdade. Mas não é na Índia esse jogo aí. Será? Eu não sei. É Inglaterra contra a Estrela. Caraca, como eu tinha IPC igual. É Inglaterra contra a Inglaterra. É de seleções, né? Melbourne Cricket. Caramba, mas é o clome de FIFA. É isso que eu ia falar. É o clome de FIFA. É o clome de FIFA. E não é o com cavalo. Eu até agora não lembro o que é Cricket na minha mão. Já assistiu o filme da Alice no País das Maravilhas? Já vi. Então, é o jogo que a rainha faz ao jogo. É um balzinho que eles batem com a bolinha? Isso. Ah! Vocês viram? Legal a animação. É o juiz? Juiz? É o juiz judeu. Parece um juiz judeu chapéuzinho. Mas foi legal. Ele rodou a moeda. Deu o Tails. A Austrália ganhou. Ele tem um chapéu do... Do Rabino. Cara, peraí. Mas é num campo tão grande, não é o com cavalo? Aí, ó. Ah, é tipo beisebol. É taco de rua, Dava. É taco de rua, Dava. É, então... Ninguém sabia que era isso, não é verdade. Então, o que é aquilo de taco, mano? Parece... É taco. Mas... Ah, eu já joguei isso na escola. É taco. Então, o que é o com cavalo? Eu acho que é polo. E o que é isso que a gente tá falando do martelinho? Mas polo é... Não, é hipismo. Eu tava confundindo. É hipismo é outra coisa. É. Espera, gente. Eu sei porque... Temos internet na nossa mão. Não tem polo aquático? Que é tipo... É cavalo na água? Não, não tem cavalo. Cavalo na água? Cavalo marinho? Não, não existe isso. Polo aquático na... Mas esse esporte é muito bom. O cara bate na bola e o companheiro dele do outro lado e ele ficam trancando de base. Isso é taco de rua, pô. Não, gente. Não, é exatamente isso. E aqui, no Brasil, pelo menos chama críquete. Tipo... Ah, cara. Com... Com que eu e... Isso é taco. Isso aí é liga de taco, oficial. O críquete é um desporto que utiliza bolas e tacos cujo origem... Desporto? É, desporto. Desporto. Nunca vi isso na minha vida. Cuja origem remonta ao sul da Inglaterra durante o ano de 1566. Aí, ó. Nasceu na Inglaterra. Mano, é... Considerado por muitos um desporto parecido com o beisebol, foi inspirado num rudimentar jogo rural medieval chamado stoolball. Aí, ó. Parecia com o beisebol mesmo. E aí, como é que é esse outro da Alice? É o polo. O polo é com cavalo, gente. Não, o da Alice. Não, mas pode ter polo com cavalo e sem cavalo. É o joguinho que tem um zarinho, não é? Isso. Um zarinho e aí ele bate com uma marretinha de madeira. Mas, peraí. Martelinho. Calma que eu joguei polo aqui e apareceu uma marca. Mas tem polo aquático também. Mas é polo. A marca é polo não, eu não, eu cabe o cavalo. É, o cavalinho. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Então, polo com cavalo. Polo com cavalo. Mas quantas vezes a gente não falou que polo é com cavalo? Mas e como é que é o outro sem cavalo? Sem cavalo é polo também? Espera, vamos por partes. Tá bom. Jogo da Alice. Esse jogo não parece tão ruim, não. Eu também. É um jogo de críquete. É um jogo de taco, porra. Mas eu acredito que pra galera que gosta de críquete foi horrível. É isso que eu tô dizendo, né? E, né, esse jogo é pra quem gosta de críquete, né? Pra gente. Aqui, pelo visto, tem três pontos que o cara tem que derrubar, né? Tem três, aqui, ó. Três barrinhas vermelhas que parece que é isso. No Rio de Janeiro a gente joga com garrafa pet, entendeu? Tem uma garrafa pet e tem que derrubar a garrafa. Você acha que é isso? Eu acho que não é isso, não. Eu tenho certeza que neste momento, quem estiver vendo o vídeo, vai estar comentando assim, sandecidamente, o nome do negócio que a gente não sabe o nome. Não é derrubar uma parada, não. O que é isso? É a replay de todos os trolls do cara, entendeu? É que nem baseball. É que nem a Thaís. Tá, gente. Gente. Vai, vai. Então vamos lá. O nome do jogo da Alice, esse do martelo, é croquete. Ah, é parecido pra cara. Mas isso é comida. Croquete? Croquete? Croquete. Croquete. Não, é croquete. Croquete. Tá, croquete. Não, mas é que cro... Tá, croquete. Tá, croquete. É porque aqui tava sem acento. Ah, tá. Tá. Então polo no cavalo e croquete sem cavalo. Isso. É. Croquete. Incrível. Esse juiz aí, pra mim, é o melhor de tudo. Croquete e críquete. É isso. É, croquete e críquete. É, né? A gente... Não é culpa nossa também, né? Pera aí, né? Então tudo bem, perdoado. Pra mim, você tá correndo croquete e críquete. Ó, o Zero. Eu assisti recentemente um filme chamado Mudding Ball. Já vi nesse filme? Do Brad Pitt. Brad Pitt, é. Muito bom. E ele... É filme? É sobre beisebol. Ele é um... Você disse que era sobre beisebol? Não. Beisebol. Não beisebol. Beisebol. E ele é o general manager de um time de beisebol. Que não tem grana pra competir com os times grandes. E ele inventa uma nova forma de jogar beisebol. E muda o cenário total. E... Por que eu tô falando isso? Porque eu aprendi regras de beisebol. E aí, esse esporte é muito parecido com o beisebol. O cara só joga. E ele rebate. E eles ficam trocando de base. Enquanto eles trocam, eles vão fazendo ponto. Se ele dá um home run, eles fazem um monte de ponto. O beisebol é assim, né? O cara bate pra longe e ele fica tentando dar a volta em todas as bases. Mas... Já jogou base 4? Não. Base 4 eu já jogava na escola. É tipo um beisebol com o pé. E o cara rola bola com o pé. Você chuta bola? Você chupa. Chupa? Não, você chuta. É que a gente não tem a mania de pegar no taco que nem os americanos, né? Então a gente usa o pé. Tu não curte? Não gosto de pegar no taco. Lá no Rio de Janeiro a gente pega no taco e joga descalço. É porque tem um jogo que chama taco mesmo. Tem um jogo que fechava a rua. Tipo assim, gafa, pet, dois contra dois. Aí o cara do time, eles trocam, né? Tipo, o time adversário. O cara vem pra cá. Porque ele tem que atacar lá. E o cara do time adversário tem que defender a garrafa. E é a mesma coisa. Tipo assim, se tu der um home run, pum! Jogou a bola lá na casa do não sei o quê. E o moleque vai atrás. E nisso eles ficam batendo taco assim, ó. Ficam fazendo troca-troca de taco. Entendi. Cara, eu ouvi pegar no taco, troca-troca de taco. A coisa... Chutar, chupar. Eu só consigo pensar que bom que o Kroos não tá aqui hoje. Olha, na verdade... Se o Kroos estivesse aqui... Como ela foi maldosa agora. Foi. Porque a gente... Só falando do esporte. Estamos falando do esporte. Estamos falando do esporte. Estamos falando do esporte. Estamos falando do esporte. Nostálgico. Estamos na época de criança. Entendi. Eu queria ver essa versão do filme do Brad Pitt do Beuzebú. Que eu queria ver. Que ele falou, Beuzebú. Ia ser interessante. Bom... Mas, no fim. Esse jogo é ruim, então? Então, não me pareceu ruim. Eu quero saber quantos reviewers fizeram essa nota no Metacritic. Vamos descobrir aqui. Peraí. Como é que é o nome? Na Índia tem gente pra caramba. É, Cricket 24. Peraí. Na Índia, realmente, se o pessoal se juntar pra dar nota... Ó, Cricket 24... É bom a gente falar notas dos usuários também no Metacritic. Pra gente comparar. Porque, às vezes, os usuários gostaram. Cricket 24. Vamos lá. Para... Cadê? Ó. Para Playstation 5, 57 de nota. Sete pessoas fizeram análise. Sete fizeram... O que é isso? Sete reviewers. E o usuário... Sete? E o usuário 36 de nota. Nossa, o que é? E também foram sete pessoas. Talvez as mesmas, inclusive. É... E só tem no Playstation aqui a lista. Sete pessoas... Usuários? Usuários. Sete usuários? Nossa, o jogo é... Não, o jogo não é muito popular, né? Extremamente impopular. Quero no site Metacritic. É, pois é. Sete pessoas é sacanagem, pô. Exatamente. Então, mas aí, sabendo disso... Realmente, parece... Mas, sabendo disso, não tinha que ter um mínimo? Olha ali no BZ, com sete user reviews. Eu quero ver o que esses usuários falaram. Para dar... Um! O cara deu um. Ah, eu estou no gráfico. Eu estou jogando um jogo de Play 3 e Play 5. Ah, tá. Está falando horrível e tal. Aí, outro aqui deu cinco. Desce aí, mais um pouco. Aí, eu dei um abismal. Eu não esperava a qualidade. Aí, horrível. Gameplay é péssimo e tal. É, porque só olhando, né? A gente não conhece o cricket. Não sabe também. Ele fez um comentário interessante. Cardiac Bad 48. É, o grande guardiário, eu sei, Bad 48. Ele falou que ele não esperava um gráfico como o Maiden. Ou o Madden, né? E o FIFA. Ele só esperava alguma coisa melhor. Só que isso aí é cash grab. Cash grab. É roubar dinheiro. Roubar dinheiro. Buz de cricket. Bom. Muito bom. Muito bom.